e fala rapaziada sejam muito bem-vindos e mais um vídeo do canal rand joseph rapaziada fazer um videozinho aqui ó mostrar para vocês o que que eu vou fazer eu vou fazer um açude aqui ó nessa parte aqui ó essa parte ali assim pegado ali que tem uma uma vertente d'água ali em cima o cliente que aproveitar fazer uma taipa aqui assim ó só valeta aqui eu vou afundar ela colocar o cano aqui né aí vou fazer uma taipa ali assim ó pega naquela parte lá e vai até aqui assim atrás da máquina aqui vai ficar essa parte assim vai dar um açudezinho bacana aí para reservatório de água para irrigação para o gado bebê esse aí rapaziada eu vou decorrer do serviço eu vou gravar nas partes e se fica comigo aí no vídeo o que é que eu vou deixar o que é que eu vou fazer eu vou deixar de ser bem-vindos e aí no vídeo tá aqui ó A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu gravei E aí 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 A ausge E aí 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 É um açudezinho legal aqui, vai ficar um açude bom de fundoura, vai ficar um caixote assim né, fica bem bacana mesmo. Vai dar um videozinho meio longo né, mas a galera gosta aí nos vídeos longos né, eu não consigo né, se eu não fizer um vídeo longo eu não consigo mostrar um serviço completo né. Então gravei uma parte ali acelerada, agora eu vou gravar um pouco aqui e depois mais pro final, mais pelo meio eu vou gravando algumas partes aí que eu achar mais interessante. Aqui eu vou tombar um carro, depois eu vou ali, vou dar uma puxada hein, puxar um pouco, pra começar a formar a taipa, já dá uma batida de esteira né, pra compactar um pouco ali o meio. Vamos ver se esse corte que eu dei aqui eu vou ter material suficiente né. Se não tiver eu vou ter que tornar a pegar mais em cima. Tomara que tenha material suficiente. E é ruim depois, se você já deu um corte, pra você depois tornar a pegar mais material é ruim. E aí E aí Tchau, tchau. 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 uma taia pra nivelar. Eu vou abrir um pouquinho aqui, mais pra cima, até aqui assim, ó. Aí aqui eu vou jogar pra cima aqui, lá eu vou jogar pra lá e vou dar uma espalhada aqui na beirada, né. Ó, juntou até uma aguinha aí, ó. Isso aí, rapaziada. Vou gravar mais umas partes aí no vídeo. Fica comigo aí. Bora lá. E aí, rapaziada? Quase finalizando a suje aqui, galera. Podem ver ali, ó, a parte da taia pra tá pronta. Ó. A parte da taia pra tá pronta. Aquele lado de lá também tá pronta, ó. Agora falta essa parte aqui, ó. Agora eu vou tombar aqui pro lado, espalhar. fazer a mesma coisa naquele lado ali. E aí, tá pronto o serviço. Deu bem fundo ali no meio até o açude. Deve ter dado aí uns três metros e meio de fundura ali, tranquilo. A gente juntou até uma água, deu uma chuvinha essa noite aí, essa madrugada, deu uma chuvinha aí. Comecei o serviço aqui ontem à tarde. Acho que o total aqui desse serviço eu vou gastar umas... há umas oito horas. Mais ou menos nessa faixa aí. Ali na taiva, né, que demorou um pouco mais, tive que tombar mais material na taiva. Mas vai dar um reservatório bom de água aqui. Vai manter bem. Tchau, 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 tchau. Como eu falei pra vocês no início, ó, quando eu comecei a escavar aqui, até deu certinho a quantidade de material que eu precisei, né? Não precisei buscar mais material. aí o cliente pediu pra abrir um pouco mais aqui pra cima agora, pra aumentar o reservatório de água. não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, quem não me segue no Instagram, segue lá no Instagram Dá essa moral lá no Instagram Desculpa aí, galera Dá essa moral lá, rapaziada Instagram, tô com um pouquinho seguidor lá no Instagram E eu posto stories direto lá, galera, chegando no serviço Até desse serviço aqui eu postei várias stories, né, do meio e do início Então, se vocês me seguem lá no Instagram E também me acompanham por aqui Quando sai o vídeo aqui no YouTube, lá no Instagram Eu já soltei algumas partes, né, do serviço Então, fica legal pra vocês acompanhar Às vezes lá vocês acompanham o início Às vezes é um videozinho curto que eu gravo rápido Daí eu posto lá, né Aí aqui pro YouTube eu sempre posto um vídeo mais completo, né Gravo com a câmera, pra ficar melhor E lá no Instagram são vídeos rápidos mesmo com o celular Então, vamos lá, rapaziada Vou deixar o link aí na descrição Dá essa moral lá Vai ser, rapaziada Vou dar sequência até ali, ó Vou espalhar essa parte aqui, esse material Dar um acabamento E fechou Ali na Taipa não Não ficou tão bonito o serviço na Taipa Porque, como eu falei, choveu, né, de noite E eu não tinha terminado a Taipa Trabalhei até a noite ontem, mas não tinha terminado Já ficou um Até eu gravei um videozinho trabalhando à noite Nesse serviço Talvez eu coloque no meio desse vídeo Se vocês não verem a parte nesse vídeo Vai ser um próximo vídeo Vou postar ele separado Se alguém quiser dar uma olhada É isso aí, galera Eu vou dar uma pausa Na hora que eu estiver finalizando Ou já com o serviço pronto Eu volto a gravar e mostro pra vocês como ficou Tá certo, rapaziada? Enquanto isso Deixa aquele like e se inscreva Aí, rapaziada Aí, galera Serviço pronto Aí, ó Aí, a Taipinha A Braba tá ali, ó É isso aí, galerinha Tá pronto o açude do homem O açude É uma mini represa, né? Terminei agora Finalzinho do dia Ali afundei mais um pouco Pra poder Vai vir terra dali, né? Pra poder parar ali A gente tá mais fundo É isso aí, galera Esse é o serviço Foi gasto aproximadamente 10 horas Deu entre 9 e 10 horas o serviço A nave aí, ó A nave tá suja Aí, ó O canal Cê tá doido? Pelo vídeo não parece, rapaziada Mas aqui, ó Tem uns 3 metros e meio de fundura Vou pegar uma Você pega uma imagem legal aqui Quer ver? Não vai dar Finalzinho do dia agora Tá esfriando Já tá na hora de colocar uma blusa Então tá, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Vamos explodir no like, rapaziada E é isso aí, galera Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis